Hoje eu tô virado na desgraça, meu irmão! Agora sou eu e você, meu gostoso! Que é esse racumbola, hein? Na hora dessa... Depois do negrão, você vai precisar de uma cadeira de rodas. Toma esse coice de mula pra arrombar o esquema! Eita babônica, menino! Coice de mula, amigo! Ninguém aguenta o coice de mula, não! Partiu a bomba! Não, negão! Sai, sai! Duque! Nu, peguei! Pega ele na minha giromba! Pegou, enlouqueceu! Pega ele! Frita ele! Faz purê! Ai, ai! Mardeto! Me ajudar, tô morrendo, o caçaco tá me matando! Vinha, rapaz, o caçaco! Chega! Toda hora já! Meia hora que eu tô aqui aperreado, quase vomitando! É muita melodia! Não, cara! Ele vem para japan e sai Jago Musashi! Unbelievable! Are you c.. AOU! Right with the heel... Precu acurací AOU! Jumpe, espinne, g... Backkick no! AOU! AOU! Ah, Zé da manga.